Como é que nós queremos melhorar o país sendo alienados na questão da política? Não, vamos participar e vamos falar que na política tem pessoas de bem, pessoas que querem o bem. Não existe uma divisão no PMDB, o PMDB é único. O senhor falou também na possibilidade concreta do PMDB ter candidato a prefeito. O protagonista desse processo, numa eventual candidatura do PMDB, é o senhor? Ele entrou recentemente no PMDB de Blumenau e já assumiu o comando. Sem se acertar com a cúpula local do partido, teve seu nome indicado pela Executiva Estadual para construir a eleição do Diretório e da Executiva Municipais, buscar a unidade e pavimentar a candidatura própria a prefeito de Blumenau. É claro, com ele de candidato. O Informe Blumenau Entrevista recebe o reitor da FURB, João Natel, agora também presidente da Comissão Provisória do PMDB na cidade. Seja bem-vindo, uma grande honra recebê-lo aqui. Igualmente, Alexandre Gonçalves, parabéns pelo sucesso que é o Informe Blumenau. Reitor, o senhor é um médico conceituado. O senhor buscou, através da eleição, ser reitor da FURB, que está no seu segundo mandato. Não precisa da política. O que lhe levou a ingressar na política partidária, reitor? A pergunta é por que não precisa da política. Todos precisamos da política. Na verdade, a intenção de participar da política partidária e da política propriamente dita é um exercício de cidadania que todos deveríamos ter. Tudo que acontece ao nosso redor tem uma conotação e uma decisão política. As nossas escolhas são decisões políticas. Depois de muito tempo trabalhando na medicina e depois da gestão da universidade, ainda na gestão da universidade, eu creio que eu posso contribuir para Blumenau, para a região, para o Estado, como uma atuação política voltada para o interesse coletivo e, principalmente, para o fazer correto. Que eu acho que é uma das questões mais importantes que hoje nós enfrentamos na política. Não só na política em si, mas também nos políticos. Vem a ser a questão da correção nos atos em que qualquer outra profissão, Alexandre, jornalista, médico, professor, o político não é diferente também. Embora a gente tenha que colocar uma conotação que político não é uma profissão propriamente colocada. Mas o meu desejo é contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor. O senhor ingressa na política em um dos momentos talvez mais conturbados de maior crise de credibilidade dos políticos. O que a gente vê em todos os níveis de poder é uma coisa assustadora. Cada dia a gente vê mais desvios de corrupção, está certo que tem muito foco no governo federal, mas a gente vê isso na Câmara dos Deputados, a gente vê isso no Senado e vê em todas as esferas de poder. É muita coragem sua entrar nesse universo. A tua pergunta infere duas respostas. A primeira resposta é que, na verdade, o que existe hoje? Hoje existe um Instituto Jurídico da Delação Premiada, em que a facilitação a informações e a denúncia tem sido um instrumento muito grande na agilidade desses processos. E a segunda questão é a independência da imprensa. Quando ela quer ser independente, opinativa, informativa, em que são colocadas luz. A luz é colocada sobre os fatos que acontecem. Recorde-se, em 1954, Getúlio já falava que ele estava banhado por um mar de lamas. Depois nós tivemos a questão de 1964. Em 1964, quando toda uma condição inreal foi criada sob o presidente João Goulart. Depois nós tivemos o período militar, na qual a imprensa abafava todas essas questões, mas existiam também. Então, o que nós estamos vendo agora é uma lupa, é um olhar maior com instrumentos, com a imprensa livre, com a imprensa construindo um país e, principalmente, com as instituições funcionando. É isso que as pessoas têm que valorizar. As instituições funcionando. Então, o judiciário, ou parte do judiciário, grande parte do judiciário está funcionando. Essa é a diferença. É realmente essa a diferença. A segunda questão é que não existe só corrupção na política. Existe corrupção em todas as esferas, ou em grande parte das nossas esferas, e muito em atos pessoais nossos. Um antropólogo chamado Roberto da Mata, ele coloca bem claro a dualidade do brasileiro. Os valores que ele pratica da porta de dentro para a casa, são uns. E, na rua, são outros. Então, nós temos que percorrer, como o povo brasileiro, de uma maneira geral, uma característica bem importante de não ter tolerância nenhuma com atos incorretos. E esses atos incorretos podem ser próprios nossos, ou podem ser nessa magnitude que a gente está vendo também. Então, é mais uma razão para entrar para a política. Como é que nós queremos melhorar o país sendo alienados na questão da política? Não, vamos participar e mostrar que na política tem pessoas de bem, pessoas que querem o bem. O Informe Blumenau sempre reforça essa tese que existem bons políticos, existem políticos trabalhadores, honestos, que devia ser um pré-requisito, mas existem vários políticos bons, como também existe, e o senhor fez essa boa contextualização, que também existe na própria sociedade, em diferentes profissões. O PMDB, o partido que o senhor ingressou, é um dos partidos que está mais enrolados no cenário nacional, tanto quanto o PT. O PMDB hoje governa as duas casas parlamentares em Brasília, mas tem várias denúncias, foi alvo recente de uma operação forte da Polícia Federal. Qual é o PMDB que o senhor defende e como é que o senhor vai conviver com essas raposas aí do PMDB que dão as cartas ainda no partido e estão envolvidas nesse mar de corrupção? O PMDB que eu defendo é o PMDB da sua origem. A origem desde 65, um protótipo, vamos colocar, Ulisses Guimarães, Franco Motoro, antes de ir para o PSDB. Então, são políticos que deixaram na história brasileira uma lição muito grande de devoção à política feita com P maiúsculo. Você não vê Franco Motoro, você não vê Ulisses Guimarães e outros expoentes do PMDB, Fernando Lira, por exemplo, maculados com essa questão. Tu colocou muito bem, é sistêmico a questão do uso da política na voltada para o bem público e atende todos os partidos e a minha entrada na política e a entrada de um grupo que nos segue também é de não ter tolerância com esse tipo de práticas. Eu quero crer que as pessoas que a gente tem conversado no PMDB são pessoas que têm esse mesmo propósito. Eu vejo com grande tristeza figuras do partido estarem envolvidas nisso devem ser execradas na política, devem não fazer mais parte da política porque elas não engrandecem nada a política e não constroem o país por isso. E a sua relação com o PMDB local? O senhor recentemente entrou, há uma divisão interna no PMDB, não é só no PMDB, vários outros partidos também sofrem isso, mas a divisão no PMDB chegou a ponto de não se achar um consenso para montar a chapa do diretório e depois da executiva, tanto que o senhor agora está comandando uma comissão provisória com esse objetivo de buscar essa sua unidade. Como é que está a relação com a cúpula do PMDB local, especialmente com o Paulo França, que comandou há muito tempo e tem um grupo há bastante tempo na história do PMDB de Blumenau? Nós deixamos claro desde a entrada, desde a filiação inicial do partido, a minha filiação inicial do partido, que a minha contribuição e a contribuição de quem nos segue era uma contribuição de renovação. O PMDB de Blumenau precisa ter novos nomes, ter novas ideias, ter projetos, ter propostas, colocadas inclusive à frente da questão eleitoral. E sempre foi muito clara essa minha posição, muito clara essa posição. Conversamos várias vezes localmente, tentamos chegar a um denominador comum de que isso seria, sim, um imperativo. E, na verdade, na condução do diretório da eleição, nós estivemos muito próximos de chegar a um consenso e foi uma questão muito pequena para ser resolvida quando não conseguimos mais avançar. Eu quero crer que os PMDBistas históricos, esses que você citou, esses colegas que estão no partido, eles pensam também dessa mesma maneira. Há uma questão importante nisso, a questão da condução dos rumos do partido, se ela passar por uma candidatura majoritária, a prefeitura, como eu quero crer que ela vai passar, porque é uma determinação estadual, ela precisa vir acompanhada dos protagonistas que vão colocar esse projeto para Blumenau na liderança do processo, na liderança do partido. Isso foi sempre muito bem colocado, sempre foi muito bem entendido e foi o nosso ponto de vista. O impasse que houve foi apenas de alguns nomes, ocorreu aquela questão também da enchente e depois a executiva municipal, a executiva estadual, deliberou para que fosse composto, uma vez que a executiva estadual foi dissolvida, o diretório foi dissolvido, que houvesse essa comissão provisória. Isso tudo muito recente, foi segunda-feira agora, nós recebemos do TRE a comunicação da presidência e o que nós estamos procurando agora, tivemos a nossa primeira reunião hoje, é conversar com todos, mostrar com clareza essa questão e procurar ter uma unidade necessária para que o partido avance. O senhor falou em protagonista do processo, o senhor falou também na possibilidade concreta do PMDB ter candidato a prefeito. O protagonista desse processo, numa eventual candidatura do PMDB, é o senhor? Primeiro, é uma decisão estadual, que em cidades com mais de 200 mil habitantes e com sinal de TV, o PMDB terá um candidato. Essa é uma definição estadual. A questão da construção do nome, ela não é uma construção fechada. Quero deixar bem claro isso. Eu não entrei no PMDB e na política para, de uma maneira individual, requerer postos no partido ou requerer postos na política apenas por uma questão de individualidade. Nós temos que construir novas alternativas, nomes no partido. Há um desejo, há um desejo e assim um forte apelo em relação ao meu nome, mas o partido tem outros nomes, pode ter outros nomes também. Então, essa questão da candidatura em si vai ser discutida a posteriori. O meu primeiro trabalho como presidente do partido, provisoriamente, é tentar unir o partido, caminhar o partido para uma convenção, levá-lo para a normalidade, reestruturá-lo em Blumenau, trazendo novos nomes, novos pensamentos, um diálogo maior com a sociedade e vamos deixar essa questão da candidatura para depois. Ou do nome do candidato para depois. Eu vou ter que voltar essa pergunta da candidatura, mas eu preciso fazer uma outra pergunta antes. O PMDB, ele só vai caminhar e só tem alguma chance em qualquer processo eleitoral se ele estiver unido. O senhor confia nessa construção dessa unidade? Ela é necessária? Todo partido que pretende ter um projeto de governo de uma cidade ou de um Estado, necessariamente tem que caminhar unido? O senhor falou que vai deixar a questão das candidaturas para depois, mas o senhor tem todas as credenciais. O PMDB não tinha lideranças com potencial eleitoral. Recentemente filiou o ex-prefeito D'Alto dos Reis, filiou o vice-prefeito Joveno Cardoso Neto, que tem uma outra pretensão de tentar a Câmara Municipal. E agora o senhor está dentro do partido. João Natel, tem vontade de ser prefeito de Blumenau? Bom, eu tenho um compromisso com a universidade, tenho mais tempo de mandato, vou deixar isso bem claro. A construção política de uma candidatura, ela é coletiva, ela não é individual. Mesmo porque a gente não pode, de maneira nenhuma, como eu já comentei, colocar apenas um nome num processo eleitoral. A pergunta é o que suporta uma candidatura a prefeito do PMDB em Blumenau? Isso é o que mais me interessa, um partido unido e propostas. Então, se conseguimos construir, em um curto espaço de tempo, deixa eu ver, propostas, propostas de diversas áreas que nós podemos contribuir, nós e um grupo bastante amplo que a gente pretende construir, aí sim, nós temos algo a apresentar para a sociedade blumenauense para ser apreciada. Caso isso não aconteça, nós vamos ter que ter uma grande discussão sobre a viabilidade ou não de participar de um processo eleitoral. Mas eu acredito que dentro do PMDB de Blumenau, e também fora, nós vamos conseguir construir uma proposta de governo, uma proposta para Blumenau para 2016. Nos encaminhando para os finalmentes, hoje o PMDB faz parte da administração de Napoleão Bernardes. Qual é a sua avaliação sobre a administração do prefeito? É muito complicado julgar administradores e... Mas se eu for ser candidato, você não vai ter que fazer isso? Nós fazemos uma política construtiva, nós vamos apontar alternativas para a cidade. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na questão da saúde. Muita coisa foi avançada nos governos anteriores, mas nós temos propostas para a saúde que gostaríamos que a população considerasse. Então, o que vale a pena muito é o eleitor, e isso é só o que vale a pena, o eleitor, além das questões, como você colocou, de pré-requisito, de confiabilidade, as questões relacionadas à representatividade do candidato, analisar as propostas à luz do que ele pode contrastar, com o que ele está vivendo, e a expectativa do que aquelas propostas podem fazê-lo ter esperança em algo melhor para frente. Então, esta análise, ou esta maneira de fazer política baseada em criticismo, eu acho que ela não constrói. Nós vamos, uma vez o PMDB tendo uma candidatura, independente do candidato, nós vamos focar o que nós pretendemos à luz do que a cidade precisa. Reitor João Natel, quero lhe agradecer. O senhor tem duas tarefas enormes pela frente, eu não sei qual é a mais difícil, se é fazer a união do PMDB ou liderar um processo eleitoral em 2016, mas quero desejar sucesso. Certamente o Informe Blumenau, ao longo do ano que vem, que é um ano eleitoral, vai voltar a ouvi-lo, o senhor vai ser um protagonista desse processo. Eu quero lhe agradecer e lhe desejar boa sorte. Obrigado, Alexandre Gonçalves, parabéns pelo Informe Blumenau. E o mais importante, não existe uma divisão no PMDB. O PMDB é único e o PMDB tem propósito. Ele é o propósito de ser um partido forte, voltar a ser um partido que terá o protagonismo na política blumenauense, com propostas e com ideias. O PMDB que nós buscamos é o PMDB de Lazinho. É o PMDB, os prefeitos que seguiram essa trajetória iniciada em 65, que o nosso primeiro prefeito foi Lazinho. Numa época muito mais difícil. Numa época em que a censura existia, numa época o PMDB, o MDB, para ser criado, teve que emprestar políticos da arena para ele ser constituído. Então, nós já vivemos épocas muito mais difíceis na história do partido. Eu acho que é uma questão de conversa, é uma questão de coerência, mostrar o nosso trabalho, os nossos pontos de vista. Hoje me perguntaram, há dois PMDBs? Não, não há dois PMDBs, há um PMDB. E todos os PMDBistas que têm esse espírito vão saber entender e vão se unir a partir dessa nossa causa de reestruturar esse grande partido. Reitor, mais uma vez, obrigado. Conversamos com o João Natel, agora presidente da Comissão Provisória Municipal do PMDB, aqui em Blumenau. Esse é o Informe e Entrevista. Informe Blumenau e Entrevista, sempre abrindo espaço para todos os personagens da política blumenauense. Até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho